Música 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 Amém Música 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 A terra, a alma, a terra, a escureção. Oh, onde está Jesus? O meu rei. Toda esperança que eu amei depositada no meu rei, a bomba parece que está de fogo. Quantos momentos na nossa vida nos levantamos, quantos casos tão tão difíceis e nos perguntamos assim. Oh, onde está Jesus? Sim, bom. Eu quero te dizer nesta noite que Ele está perto de você. Onde Ele ressuscitou. Oi, vive, reina. Amor e doce, coração. Quando você não tiver palavras, eu te convido a dizer que na sua casa, onde você estiver. Senhor, eu te convido a ver que você está sendo assim, ó. Vamos aleluia, vamos aleluia, vamos aleluia, vamos aleluia. O Senhor, eu te convido ao meu lar, vou descer o mar de todo o mal. O Senhor, eu me mando ao meu lar de todo o mal. O Senhor, eu me mando ao meu lar de todo o mal. Amém. 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 É grande! 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 Vida! 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 Mula! 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 Aleluia! 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 Paraすneir o sono! Para o médico trabalhar! Para o médico de lutar! Sejam seus jogos, sejam com a frente, e não se deve fazer jogo, e é do Jardim 24. Abre o corpo e força, força de serante. É o que está, é o que está, a força da terra espia. Quando se arco, a vontade, a força, 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 alegria. Abre o corpo e força, 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.